Tá aqui pra mais um vídeo, ao vivasso sendo gravado em live, então mandar um salve pro Doug, pro Otaku, pra Kendi, LeBink E eu tô aqui me arrotando, meu Deus do céu Enfim gente, tá sendo feito em live esse vídeo, então participe das lives aí do canal, ativa a notificação pra não perder E já me siga no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, que lá tá tendo Reels e Stories todo dia Lá eu tô bem ativo, tô mais ativo que aqui no YouTube mano, aqui eu tô voltando com tudo Aqui ó, a gente tá voltando com tudo, e hoje vai ser um vídeo diferente Vocês tão vendo aí, a galera que tá em live vai ser o primeiro a ver ainda sem edição nenhuma A gente vai abrir tipo 30 pacotinhos de Naruto mano, Naruto, uau, dá até pra se abanar aqui ó E vamos ver o que vai vir, coisa boa A gente vai abrindo aqui, vai conversando com a galera E seja o que Deus quiser mano, vamos fazer, deixa eu ver como é que abre aqui Vai ser um modo, vocês vão ver primeiro aqui ó, não, tem que ser assim ó, tem que ser assim ó Garai, olha aí, veio o Narutinho, Naruto Raikudou Veio o Naruto Uzumaki, modo, modo raposinha Veio aqui ó, ih, vontade de chorar O Jiraiya e Gamabuta E veio o Naruto Uzumaki, acabou mano, veio esses 4 aqui Gostei, não tinha visto ainda esses aqui Mas, mano, se vem Naruto a gente gosta né Vamos lá, vocês vão ser o primeiro a ver Vamos lá, segunda, segunda Parapapapapa Veio a Ino Yamada A Yamada Olha, Kakashi Susano que todo mundo queria ver Kakashi Susano Veio, opa, virada Veio Naruto e Gamakichi E veio Jiraiya e Gamabuta Caraca, combinou, né? Yamanaka Enfim, e veio repetida uma, né? Caraca, vamos ver aqui, ó Abri outra aqui, ó Pera aí, bonitamente O que que tá vindo aqui, ó O Gara Fazendo as magias mágicas Opa, veio virada aqui, ó Veio Naruto, Uzumaki e Hazen Shuriken Eita, esse aqui é bolado, hein? Veio Naruto e Kurama E veio um Jiraiya aqui Fazendo aquele Jutsu bolado dele Enfim, gente, vai deixando o like Vai se inscrevendo aí no canal Vamos ver aqui, ó Ih, já veio repetida Deu até pra ver que veio repetida, ó Veio um outro Gara Veio uma Uma Hamura Otsutsuki Veio Kisame No Shigaki Ele transformado, né? E veio aqui, ó Veio o Narutinho Raikudo, mano Outra forma dele aí Mas já veio duas repetidas, mano Que isso? Vamos lá, vamos abrir aqui já pra vocês Vamos tentar ser mais rápido Esse aqui eu não... Ah! É o Genma Esse aqui é o Estrutor Shunin Veio... Kakashi, mil anos de dor, mano Seimen Yokichi Mil anos de dor Caraca, mano Veio o Killer Bee Bolado E veio... Que isso? Mais especial Naruto Raikudo, mano Que legal Ele com o modo Sábio 70 cauda De não sei o que Vamos lá, de novo Pera aí Deixa eu abrir aqui pra facilitar, ó Tudo eu tô abrindo agora, tá? O Naruto Uzumaki Lá quando ele começa a querer liberar a raposa Caraca, veio duas igual Pô, sacanagem Veio o Naruto Raikudo Ih, Naruto Ikurama Esse aqui eu não tinha Legal E veio... O Jiraiya Senin, mano Legal, olha Mas tá vindo muita repetida, gente Que isso? Vamos abrindo aqui já, ó Acelerar o processo Vamos ver aqui, ó A Karen Akatsuki, mano Que isso? Veio o Kakuzo Transformado Veio o... Hiruzen... Não? Pera aí É o Hiruzen Eko-ena Ele com o macaquinho lá Que é o bastão dele E veio o Naruto Samurai, mano Naruto Uzumaki Isso aqui Isso aqui, se eu não me engano É de filler, tá ligado? Vamos lá Narutinho, dia das bruxas Narutinho, dia das bruxas Esse aqui veio repetido Naruto também Naruto Iramen Naramenzinho do tio Iruka E Naruto Uzumaki Essa aqui é a abertura, mano Caraca, veio só Naruto, mano Especial Naruto esse aqui, hein Olha aqui, gente Já tem um bolinho, hein Olha isso Caraca, hein Mas vamos que vamos Olha isso, mano Já abriu um monte de papel aqui, hein Vamos que a gente não tá nem na metade Vamos que a gente não tá nem na metadola Aqui, ó Abri Vocês estão vendo aqui, ó Karen Akatsuki Só que de Halloween A gente tá vendo A gente tá vendo Kakuzo Diferente A gente tá vendo Hiruzen Sarutobi Uma outra forma O Hidan Quem gosta do Hidan Comenta aí E é isso, mano Ô, Hidan, eu acho top, mano Você tá maluco Você tá maluco Vamos lá Vamos lá Anko Peraí Mitarashi O Anko, ó Kakuzo Legal Ele com a Maiorionetezinha Killer Bee Bakayaru E veio o que é o Sarutobi de novo, ó Sarutobi Novamente Sarutobi Novamente Essa aqui é legal Caraca Naruto Uzumaki Fazendo ali, ó Um Rasenha Galáctico Esse aqui veio repetida Veio repetida Esse aqui não tinha Esse estilo aqui, ó Naruto e Kurama Legal, legal E Naruto e Gamakishi Caraca, mano O bom É que tipo Tem várias artes diferentes Então eu acho muito Da hora isso aí Nossa Essa aqui eu já gostei, hein Kakashi Ataque Kakashi Ataque no caso, né Entender a piada Kimimaru Esse aqui é o Mimadinho, tá ligado É o Kimimaru O Kakashi Susano já veio E O Sarutobi também Enfim, mano A gente tá abrindo aqui Cardzinho Então Manda salve aí Que a gente tá em live Manda salve Que a gente vai Responder Isso aqui vai virar vídeo depois, tá Então tudo por um jogo Salve, salve Otaku Salve, salve Todo mundo aí Vamos abrir mais um aqui, ó Isso aqui é o 25º repetido Esse aqui veio repetido, tá Esse aqui não tinha É o Naruto Reikido E o Naruto Uzumaki Na prainha, mano É isso Esse aqui não tinha O ruim é que agora Começa a vir muito repetido, né A gente ainda tem, ó Algumas Pra abrir ainda Mas vamos Vamos que vamos Firme forte Já tô vendo Mano Veio outra repetida, galera Eu não gosto Quando vem repetida Não esquece de deixar O like aí, galera Deixa o like Ativa a notificação Pra não perder nada Esse aqui Eu acho que veio Mas veio diferente Esse aqui Veio repetido Naruto Samurai E o time 7, mano Esse aqui não tinha Vindo ainda Achei legal, ó É tipo uma Golden, ó Que isso, mano Tipo uma carta Gold Tem umas cartas Tipo especial Assim, ó Caraca, mano Kakashi Samurai, hein Kakashi Modo Samurai O Indra O Tsutsuki Legal O Jiraiya Sensei E o É o Killer Kirabi E Gyuki Killer Killer Bi, né Kirabi Tá escrito aqui Mô Kakashi Samurai Foi top Ainda não terminou, mano Tem algumas aqui ainda Meu Deus do céu Tem algumas ainda Mas tá quase, gente Tá quase Kakuzu Caraca, que legal Kakashi E o Canil dele Tem o Kimimaru Transformado Esse aqui é legal E tem Caraca Esse aqui é raro, hein O Hashira Senju, mano Primeiro Hokage, hein Essa aqui Essa aqui é top O É o O cara aqui, ó Oxi Vamos lá A gente tem mais Algumas aqui Mas tá acabando Tá acabando, gente Tá acabando Não esquece de deixar o like Se inscrever aí Se quiser mais vídeo assim Comenta aí, mano Aqui, ó Naruto Naruto Uzumaki Que mais que veio E repetido Essa aqui não tinha É Naruto Raikudo E o Naruto Com pergaminho Esse aqui também não tinha E o outro Repete Tá vindo algumas repetidas Algumas boas Que não tinha vindo A gente tá abrindo tudo aqui agora E mostrando pra vocês As repetidas Eu não tô Tô demorando um pouco, tá, gente Ó, aqui, ó Kakuzu de novo Já veio Kakashi Samurai Killer Bee Essa arte não tinha vindo Mas é top E o Hiashi Esse aqui também não tinha vindo Legal, legal Legal Hiashi Pra quem não sabe É do Byakugan Byakugan Pela 25ª vez Veio Naruto Cara, de novo Esse aqui Caraca Hazen Shuriken Esse aqui não tinha vindo Top demais Essa aqui já veio Infelizmente O que mais ali, ó Naruto Uzumaki Modos Esse aqui não tinha vindo, mano Modos Sanin Ativado Não tinha vindo Esse aqui é top Garai Ainda falta um pouquinho, mano Falta um pouquinho Mas a gente abriu tudo isso Só vamos que vamos Vamos que vamos Firme e forte De novo aqui, ó Kakuzu De novo veio o Kakuzu De novo Kakashi Mil anos de dor De novo Veio o Kisami Transformado E O Hiashi, mano Hiashi Novamente Sabe que é o Hiashi Nubit, né Essa aqui é nova É o Naruto Com o clone da sombra Fazendo O Razenga Naruto Fazendo o pose De macho Naruto Esse aqui já veio O Raikudo E essa aqui é braba Fazendo Modo Sanin, mano Modo Sanin Respeita É o brabo É o brabo Temos mais Seis Seis pra abrir Não tem mais seis Só, mano Olha, Naruto De terno Tem muitas variações No Naruto, mano Naruto de terno Naruto Esse aqui Ela não tinha ainda Raikudo Naruto Razenga especial Ah, veio o double Repetida, mano Repetida Poxa vida Não tinha vindo nenhuma dessa Mas daí vem duas Seguida É pra acabar com O cara, né Mais uma vez Eu falo Tá acabando, mano Falta pouquinho aqui agora Gente Kakashinho Kakashinho Aino de novo Já veio Killer Bee Meu Deus Era um 30 E o Ridan transformado Que mais? Caraca, mano Ó, só pra dizer Quantas faltam Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Eu vou abrir tudo E vou mostrar pra vocês rapidão Eu abro aqui, ó Uma Deixar tudo empilhadinha Duas Vamos abrir aqui, ó Três É mais fácil, né Mais fácil Mais rápido Caraca Quatro Cinco E a última Seis Vamos lá Eu já vi que veio várias repetidas, galera Kakashinho Mil anos de dor Opa Hanabi Olha que bonita, mano Hanagi e Hyuga Já veio repetida 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 Essa aqui Eu não lembro Eu acho que não Essa aqui é nova Não veio ainda Essa aqui já veio repetida Essa já veio repetida Repeti Caraca Essa aqui é a que mais tem Essa aqui eu não tinha, mano O Haikagi Legal, legal Veio uma aqui Virada Mas a gente já tinha Já tinha Essa aqui é a segunda que vem Olha Naruto Rikido Essa aqui é top Essa aqui é atual Já veio Já veio Já veio Já veio Caraca, mano Essa aqui não tinha Não Indra Eu acho que tinha, né Essa aqui veio Ele possuído, né Porque a carta veio a preta, mano Caraca Isso aqui deu Bug no sistema, hein Já veio Já veio Olha, já veio de novo Essa aqui é nova Essa aqui não tinha vindo ainda E Naruto Ramin Caraca, mano Acabamos o vídeo Enfim, gente Esse foi um mega unboxing Espero que vocês tenham gostado Se quiser mais vídeos assim Comenta aqui embaixo A gente abriu 30 pacotes Do Naruto, mano Então Se gostou não esquece Deixa o teu like Se inscreve no canal Já me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ Então valeu Falou E fui Galera